Chegou! Licença aqui da casa! Que bom! Olá! Muito bem-vindos ao Fundo do Baú. Hoje recebendo aqui em casa a queridíssima Suzy Rego. Olá! Obrigada! Eu te agradeço! Foi difícil. Com corrida, cheia de trabalho para fazer. Cada hora uma coisa, cada hora numa cidade. Dois filhos gêmeos. Realmente não foi fácil. Mas que alegria de ter aqui. Eu também, também. Eu gosto que você fala assim, sabe? Concorrida, tarepada e tal, mas às vezes é enrolada. Também, também. Muita coisa para a gente fazer nessa vida. E eu sempre acho que as coisas acontecem na hora certa. Eu acho que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. E agora. Mas muito bem. Obrigada por você estar aqui. Eu agradeço. Uma alegria te receber e poder conhecer mais da sua história, né? Pelas coisas que você trouxe, porque eu vi rapidinho ali quando ela chegou e mostrou. Eu vi que você é de guardar coisinhas assim. Algumas coisas... Você tem coisa da infância, quer dizer? Sim, que eu acho uma particularidade porque eu sou muito desapegada. Mas até sobre o objeto da infância, uma coisa que minha mãe guardou porque ela achou muito interessante, que eu sempre doei meus brinquedos, mas esse especial ficou. Entendeu? E aí eu guardo com carinho. Que bacana. Vamos conhecer já, já. Mas antes, eu quero saber se você já se inscreveu no canal, se você já apertou a notificação, o sininho, sempre que tiver um vídeo novo, sempre que a gente entrar ao vivo, você vai ficar sabendo. Também aproveita para curtir esse vídeo, para compartilhar para todo mundo, mostrar essa entrevista hoje, esse bate-papo aqui com a Suzy. e comentar o que você está achando, o que você gostaria de ver aqui, enfim. Essa troca, essa troca de comentários, de sugestões, é internet. É claro. Esse é o grande barato, eu acho. Por favor, pode mandar as perguntas também, se quiser. E aí eu também vou responder. Pode me seguir também no arroba suzyrego. Maravilha. Instagram? Instagram, arroba suzyrego. S-U-Z-Y. E no Face também, suzyrego. Enfim, eu sou fácil de achar. Tá facinha. Vamos começar então? Claro, vamos sim. Vamos começar, vamos abrir o baú da Suzyrego, ver o que ela trouxe aqui para a gente. Vamos lá, por onde você quiser. Ah, eu que começo? Não tem uma cronologia? Não, o que você quiser. Ah, meu pai, deixa eu ver, deixa eu ver. Bom, se falar de uma coisa que é considerada meio que a minha marca, que é sorriso. Lindo, maravilhoso. Tcharam! Tcharam! Faz tempo que... A primeira vez que eu vi aquela happy face, a carinha feliz, o sorrisinho, eu me apaixonei, falei, nossa, é um símbolo que sei lá que eu me identifiquei tanto, porque sempre fui muito considerada, sempre muito risonha, muito alegre e tal. E aí esse amarelo assim, então eu tenho um... já tive mais uma coleção de quase tudo da carinha feliz. A almofada, aquela almofada. A almofada, porta velas, canetas, cadernos, camisetas, chinelos. Colecionava muito mais. Mas aí esse aqui ficou com uma xícara muito bonita, muito gostosa, que eu ganhei faz tempo de uma turminha que eu acho que no primeiro fã clube, então tenho muito carinho e muita gratidão. Então acho que cada vez que eu vejo isso aqui, às vezes fica com as escovas de dentes e tal, eu falo, poxa vida, eu posso fazer o meu dia e o dia de alguém feliz. Que bacana! Então vamos começar com essa energia, eu acredito nisso, eu pratico. Então, isso é tão bacana, tão solar, tão divertido. E você vê, né? Virou moda, virou emoji. Total! Já lançaram filme. É isso! Então acho que assim, não só uma carinha feliz, uma atitude feliz. Nós podemos ser melhores, sempre. De onde é que vem esse astral, esse pensamento? É engraçado, eu acho que desde criança, desde criança eu já tinha, já veio no meu chip talvez, porque eu sempre agi com muito otimismo. Aí foi passando o tempo eu percebendo que isso me trazia muitos benefícios. Sabe? Minha família nem sempre é muito bem humorada e tal, mas eu tinha, sei, deve ser na minha atitude positiva mesmo. E olha... Você é otimista? Sempre! Sempre muito... Você é quando a gente é otimista? Sempre muito otimista, esperançosa, eu vibro, a palavra é positiva, o pensamento sempre é positivo. E eu falo, é a lei da atração sim, é um exercício diário. Às vezes você fala, eu posso transformar uma mesma situação? Eu posso. Se eu tiver um pensamento mesmo, uma manifestação, mesmo que eu não tenha, eu posso parar, respirar e falar assim, qual é a melhor coisa que eu posso tirar disso aqui? Um atraso, ou um pequeno exidente, ou um contratempo, ou um contrato que não fechou, ou um... Né? Às vezes assim, uma discórdia... Qualquer adversidade, né? Isso! Mas você pode falar assim, não, é... A minha forma de agir pode determinar muito o que acontece aqui. Tem um exemplo bem bobo. Às vezes no elevador do meu prédio eu entro e sempre diz, bom dia, bom dia, e nenhuma resposta. E eu lido com humor, eu falo, fiquei surda, não ouvi a sua resposta. E às vezes a pessoa fala, não, não, perdão, perdão, desculpe, bom dia. Ai, que alívio, que coisa boa. Que surda é ótima! Sabe por quê? Porque quem tá ditando, quem tá distribuindo a energia e ditando o humor daquela situação sou eu. Verdade. Seja a mudança que você quer ver no mundo. É. E eu digo, nada vai me contaminar que não seja um contágio bom de alegria, de astral. Por quê? Porque reclamar, azedar, fechar, cara, produz muito cortisol. Aí diminui as nossas defesas. Quando ao contrário você se fortalece, sem dúvida, entendeu? Então quanto mais alegria e disposição e bom humor e bom astral, mais pessoas ao redor sentindo e vivendo a mesma coisa, mais saúde, menos remédio, mais longevidade... Nossa, que forma maravilhosa de pensar. É, mas é. Não é difícil. Mas é aquilo. É um treino. É. É um treino. Você fala que se eu treinasse fisicamente o que eu treino mentalmente, eu seria um atleta. Gente, que máximo. Começamos com uma lição de vida. Maravilhoso. Adorei. Você faz também porque você abriu a porta da sua casa pra mim, me recebendo com alegria, com astral, com flores, com suco, com fruta, com amor. Então é assim, eu percebo isso e isso também me ilumina. Isso... Espera, né? Sim. Eu falo assim, a vida me dá muitos presentes. E eu estou atenta a eles. Que alegria. Namastê. Você é namastê? Você tem essa coisa do namastê? Você tem esse lado budista mesmo? Olha, eu até gostaria um pouco mais. Eu gosto da filosofia kardecista, eu creio que existe vida após vida, acho que eu vim de algum lugar, eu vou pra outro, eu estou em evolução. E há pouco, há mais de um ano e pouco, o Fernando e eu retomamos a prática do Yoga. O Fernando Vieira. O Fernando Vieira, meu marido. Retomamos juntos a prática do Yoga. Que nesse momento estou um pouquinho falha, mas eu vou retomar. Vou mandar um beijo pro nosso professor Premananda Das, que é incrível também. Somos amigos, pais de alunos da mesma escola. E os meus filhos praticam Yoga na escola com a Lila, que é a esposa do Prema. E é muito interessante, porque nós fizemos assim, vamos fazer uma coisa juntos que nos reconecte, que saia. Casal. E aí eu falei pra ele, vamos praticar. E olha, passamos por todas as etapas. A de gemer, a de reclamar, a de bufar, a de ficar dolorido. E assim, e aos poucos estamos entendendo também isso, a percepção daquele momento ser prazeroso, auspicioso e reaprender a respirar. Você falou um pouco, tá atrasado? Respira. Medita um pouquinho. E faz uma diferença. Pode ser. Não que eu pratique, deveria até, mas eu sei que já aconteceu em um momento ou outro, de eu ver que eu tô ansiosa e eu falo essa coisa e respiro um pouco. E é impressionante. É, de fato. Mas é isso, é às vezes ficar um pouquinho contemplativo. Isso é bom. E eu faço isso. Às vezes eu chego mais cedo no teatro e ali, exatamente, eu fico assim, nesse exercício de silêncio, né? E aí você fala aqui, pô, olha, só ser. Aí a mente fica mais tranquila e vem muita clareza pra muitas coisas. Já sei como é que eu vou resolver aquele impasse. Vem do nada, né? É. É. Que aí você deixou espaço. É isso. Essa é a minha dica, entendeu? Pratique felicidade. Felicidade se pratica. Forneça e você vai receber. Ah, deixa eu lembrar uma coisa de infância. Vamos. Olô, olha que bonitinha. Eu lembro dessa bonequinha. Você lembra? Como é que chama ela? Dengosa. Mimosa. Pode ser, mas eu lembro dela. Ela tinha um bobozinho. Que graça. Ela é assim... Isso aqui é o quê? Canetinha? O que é isso, será? Deve ter sido. Deve ter sido uma canetinha. Você percebe que ela tem umas maquiagenzinhas. E o que a minha mãe conta, minha mãe diva, maravilhosa. O que ela conta é que sempre foi, desde muito pequena, muito desapegada. Criança gostava do negócio, ah, toma, é seu, tal. E dizem, meus pais, nós nos mudamos muito de estado pro meu pai, agora militar da reserva. Ei, velho Max, parabéns pelos seus 80 anos. Que maravilha. Parabéns. Nossa, vida longa e feliz. E próspera. Então, cada vez que meu pai era transferido de um estado pra outro, tinha que fazer aquela mudança imensa e a minha mãe não se responsabilizava. Olha, vocês organizem aí os seus brinquedos, tem que ir pouca coisa. Que legal. E as outras coisas eu vou doar pra outras crianças e aí nos acostumamos a isso. E minha mãe falou que desde muito pequenininha eu não tinha o menor problema. Ah, não, pode dar tudo de presente, pode doar tudo. E a bonequinha, não, essa não, essa deixa. Que coisa, ela era o teu xodãozinho. É, tem um palhacinho também que eu ganhei aos 3 anos e ele tá tão desmembradinho que eu trouxe... Melhor nem trazer. Eu trouxe a pretinha. E ela de quando, você acha? Ai, ela... De quantos anos tem a pretinha? Já vem ter uns 40, 45, uma coisa assim que a minha mãe falou, não tinha como. Ela falava assim, tá bom, então... Não, deixa a pretinha, deixa ela aí que ela fica bonitinha, né? Ela fica assim, olha... Apoiadinha. Onde você deixa ela? Ela fica lá no escritório onde tem também as máscaras de teatro, alguns livros. Aham. Aí a pretinha fica lá na baguncinha. Ela é muito charmosa, gente. Você nasceu onde? Eu nasci no Rio de Janeiro, na Tijuca. Sou filha de pais potiguares, meus pais são do Rio Grande do Norte. Então eu tenho essa raiz nordestina aqui dentro, que me confere também muito altibês. Nossa, tem um vídeo seu no Instagram. Maravilhoso. De vez em quando eu passo. Eu achei que você tava, tipo, já treinando pra algum papel que eu falei, gente, tá perfeita. Eu jogo pro Cosmos. Eu jogo porque é um desejo fazer um personagem regional. E lógico, a minha família é nordestina. Você viu do batom, né? Não sei qualquer. Um gloss que eu ganhei, cuja cor era goiaba. E aí eu faço uma brincadeira, né, em homenagem ao nordeste também, que eu amo tanto. Meu irmão nordestino, minha sobrinha, meu sobrinho. Você tem dois irmãos, né? O irmão e minha irmã? É, o irmão Yuri. Que é o mais velho. Que é o mais velho, mora em Recife. E a minha irmã Iane, que é mais nova que eu, tô com 50 anos, minha irmã tá com 44. E ela mora em Doventry, na Inglaterra. Olha, e ela ficou aqui charmosinha. Quer que eu coloque ela de volta? Não, tá ótimo. Adorei ela aí em cima. Pode? Pode deixar. Faz uma pose assim aqui. Que graça. Tem nome? É uma pedinha. É uma pedinha. Uma graça. Aí vamos lá. O que mais? Aí eu não sei se eu vou um pouco pro trabalho, um pouco pra família, um pouco pra viagem. Ah, viagem. Viagem. Olha, é curioso, né gente? Vocês já repararam? Sempre o pessoal traz alguma coisa de viagem. Como viajar é uma coisa boa na vida? Maravilhoso. Pra onde você vai viajar? Pra Itália. Olha aqui. Sincronicidade. Eu acredito nisso também. A Itália foi uma viagem que marcou muito, muito, muito por uma série de fatores. O ano era 2006 e eu tava terminando a segunda temporada da novelinha Infanto Juvenil Floribela, exibida pela Band, e eu tava começando a namorar o Fernando há alguns meses, mas a gravação era toda no Rio, o que me fazia ficar lá pelo menos assim, pelo menos 21 dias seguidos, três semanas, gravava-se muito, gravava-se com muitas crianças, então... O horário era uma coisa diferenciada. Sim, e nós tínhamos que respeitar as crianças, que elas tinham um horário limite pra gravar e só poderiam gravar após o horário escolar. Então os adultos chegavam de manhã, as crianças chegavam após o almoço e nós continuávamos até a noite e, felizmente, uma personagem, Malva Torres Bettencourt, que era uma vilã, mas tinha muita cena. E eu amava fazer e, às vezes, acontecia, ah, esse final de semana você pode ir, mas não. Ele chegava um novo roteiro e aí ficava eu lá no Rio e o Fernando trabalhando aqui. Um certo... uma lacuna meio que grande pra quem tava em início de namoro, assim, uma coisa de... muito difícil. É. E aí ele falou, em determinado momento, ele falou, quando você vier a São Paulo eu preciso conversar com você. Eu falei, eu já sei. E eu já sei. Claro que sim. Então, ele é muito gentil, ele não vai falar pelo telefone, mas ele vai... eu já tô meio que preparada pra isso e... é inevitável. Eu tenho que concordar com ele. Cadê? Ele não tem namorada? Só rádio, telefone, e-mail, enfim. Tinha também bate-papo por vídeo, né? Mas tava muito virtual o negócio. E aí ele disse, bom, podemos conversar? Eu vou na sua casa. Na minha casa não. Na minha casa não. Vamos no barzinho da esquina. Você achou que já ia ali? Eu falei, vai ser dentro do meu ambiente, não vai. Vamos pra um lugar neutro. E chegando lá ele falou assim, bom, você sempre falou de viagem e tal, não sei o que, então aqui colocou duas passagens na mesa. Isso é que é namorada, hein, gente? Aí eu fiz... Isso era maio e a passagem era pra julho. Você pretende ficar ainda comigo até julho? Vai, né? Sim. Como assim eu vou te levar pra Itália? Porque eu vi a lágrima pendurada. A gente ia terminar e de repente você me faz essa surpresa de já planejar uma viagem pra daqui a três meses. Uma pessoa que não faz plano nenhum. Pra Itália? Pra Itália. Então assim, aquilo foi incrível, incrível. E eu dizia pra ele, bom, eu tenho que me comportar muito bem. Até lá. Não posso, beleza? Mas só oportunidade. E realmente, que viagem incrível. O Fernando já morou na Itália. Então ele foi o meu Cicerone porque ele fala muito bem italiano. Exibido. Fala com um sotaque de Reneza, com um sotaque de Roma. Nossa! Fala até o Gialet. Fala o Gialet. É pra humilhar. É, é sim. E assim foi, engraçado porque... Que máximo. Era... Foi Copa do Mundo, onde... Na Alemanha e que a Itália foi campeã. Então assim... Vocês estavam lá na época. Nós estávamos lá, foi depois, mas a Itália tava num verão maravilhoso, mas meio que vazia e com muita promoção. Então esse guia aqui, o Fernando... Ele procurava os hotéis, os restaurantes, ele foi muito, muito útil. E ele ligava e eu dizia pra ele, não, você fala que nós estamos aqui, somos brasileiros, tô sempre pela Itália. Então nós ficamos hospedados em lugares incríveis. Ele me levou pra uma ópera ao ar livre. Ah, como é que chamava? Jardina de Bólvores, se eu não me engano. Mas coisa mais maravilhosa. Então, fomos a Sardenha e eu vi... Muito bom de vontade de conhecer ele. Ai, maravilhoso! Sardenha é uma ilha, né? Lá no sul da Itália, perto da vizinha. Maravilhoso! Fizemos um passeio de caminhão. E é um lugar no verão que é. Vimos famosos, etc. Porque ele diz que é demais. É, é demais. E a nossa viagem, assim... É uma viagem modesta, mas nós podemos aproveitar tantas coisas chiquérrimas porque pegamos as promoções, os descontos e a nossa disponibilidade e a nossa alegria. Então, assim... Nossa, eu amei. Eu amei mesmo. Fizemos um passeio de catamarã que foi uma coisa do outro mundo, sabe? Aprendemos a comer espaguete com botarga, que são ovinhas, assim. Coisa mais preparada pelos donos do barco. Imagina! Fora o romance. Muito, mas muito romance. Nossa! E fizemos coisas divertidas. Ele, em Veneza, você quer fazer um passeio de gôndola? Não, olha a cara das pessoas que estão no passeio. Que chatice! Vamos comer no restaurante à beira do canal e experimentar, lógico, os vinhos italianos e os pratos. Então, assim, tudo muito gostoso, tudo muito descontraído. Fizemos de carro também. Nossa! Então, assim, foi uma viagem que eu falei para ele. Eu fiquei tão apaixonada por você e pela Itália e por você me trazer para a Itália. Eu quero... Quando eu tiver um filho, eu quero colocar um nome italiano. Como meu pai... Meu pai é Macilon, mas todo mundo chama de Max. Eu falei, existe o correspondente de Max? Ele falou, é Máximo. Mas como é que você sabe que você vai ter um filho e vai ser homem? Eu falei, estou certíssima disso. Você só não imaginava que eram dois, né? Então, não imaginava. Aí, Máximo já estava nomeado e o outro gêmeo, ele falou, e agora o outro? Eu falei, foi Magno. Ele falou, não, eu não quero nome de série, nome de boneco. Eu falei, não é Magnum, é Magno. E aí, ele falou, não. Eu falei, então foi Antônio, Luigi. Ele falou, não posso ter um filho que se chama Máximo. E outro falou, Antônio. Eu falei, ué, mas não é o Máximo de adjetivo, é o Máximo de nome. Não, eu falei, precisa ser. Eu falei, tá bom. Ele falou, Marco. Se um é o Máximo, o outro é um Marco em nossa vida. E aí, tudo aconteceu. A Itália, o Fernando, os meninos, Marco e Máximo. Então, eu assim, ai, Itália, nostalgia, nostalgia. Já que falamos dos meninos, vamos a eles? Vamos. Olha, só tem que evitar chorar, porque hoje o rímel, o rímel, hein, gente? Olha como é a sua de época. A máscara, hoje a que tinha não era prova d'água. E eu sou uma pisciana. Apesar desse vozeirão, eu sou meio chorona. Olha isso. Ai, o casadinho. Meu dia de chão. Aí você pensa assim, isso. Lu, era grande quando eles vieram. Quando eles nasceram, era bem grande, dobrava as manguinhas. Então, é o seguinte. Que lindinhos, né? Muito, 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 muito. Isso aqui eu falei, não. Isso aqui vai sair da maternidade. Porque parece, não parece uns cupcakes? Uma graça. Umas coisinhas. Qual que era do Marco ou qual que era do Máximo? Você lembra? O Marquinho ficou com verdinho e o Máximinho com amarelinho. E, na verdade, o mais engraçado é que eles viram fotos. Vou ver, até se eu acho essa foto pra te mandar. Ah, tá bom. No Máximo, inconformado. Por que que eu sou esse amarelinho? Filho, amarelo é uma cor linda. Amarelo é muito legal. É uma brincadeirinha, dos brazuquinhas. Verde e água, amarelinho. Brasil, bebê. Ele vai ser o... Olha, mas eu odeio, odeio isso. Queria rasgar a foto. Por que você não comprou o azul? Aí eu falei, porque ninguém sabia ainda que com você ia gostar. Ah, então arrisquei. E ele falou, vou jogar isso fora. Não faz. É da mamãe. Coisa mais linda. Quantos anos eles estão agora? Oito. Oito anos. Oito anos. Bem leoninos. Cheios de personalidade. Só eles sabem as coisas. Ah, entenda. Com oito já tá assim, segura. Oito anos. Veja, Fernando é gêmeo. Fernando tem um irmão gêmeo no seu ano. E pai de gêmeos. Foi natural, então? Não. Ah, isso é só um charme. Ah, tá. Eu tive que tomar uns urbos e tal. Mas o Fernando, no ultrassom, o médico falou assim, a mamãe sabe, quer adivinhar. Eu falei, olha, eu sempre erro. Eu olho uma barriga e falo, é menino. Não erro. Eu sempre erro, mas tem uma sensação, uma sensação de ser menino. Aí, ah, é? Eu falei, é. Tem uma sensação de ser menino. Dois meninos. Ele falou, nossa. Mas tá acertando a quantidade. Eu falei, não, não tô adivinhando. É porque o Fernando é tão pesquisador, tão estudioso. Quando foram saindo os resultados, ele falando, essa quantidade aí, essa contagem, classifica, significa mais de um. Aí, não, mas vocês tão assim, eu falei, você não conhece. Esse moço tá assistindo todos os programas dos canais de bebês, de saúde. Curtindo. Curtindo, lendo. Ele falou, vamos comprar e vamos ver significado de nomes. Eu sou mais relaxa. Eu sou desencarnada, tá? Mas o Fernando, não, ele é focado e tal. E como um bom gêmeo, só ele sabe das coisas de gêmeos também. Ele falou, eu sei, eu sei, porque eu sei desde dentro da barriga. Eu falo, isso, isso. Eu dou corda. E aí, essas coisinhas que nós escolhemos juntos. Lógico, o Fernando sempre chorando, que desde o primeiro dia... Ele é super emotivo, né? Ele chora, ele não me acostuma. O que foi isso, meu amor? Ele vai contar uma coisa pra mim. Você tá chorando? Fazer o quê? Eu não sei quando isso vai parar. Ele é muito bacana. Ele é muito fofo. Não, ele deu tudo divertido e isso, né? Sentimental. Paissão. Sabe, Lu, os meninos, assim, esse... Lá em casa é um lugar de muito, de muito acordo. De muita combinação. De, sabe, de... Vamos abrir o jogo. O que que foi? O que que contrariou? O que que chateou? Vamos negociar. Vamos ver. Pode melhorar. Né? Nós temos que ter isso. Temos dois meninos fantásticos. Então, nós temos uns combinados, assim. Ninguém desautoriza o outro. Nós assumimos pros meninos que nós erramos e muito. E que, assim, nós vamos fechar um com o outro. E, às vezes, quando tem uma discórdia, nós fazemos a nossa reunião. Não é briga. Reunião. Então... Sabe o que aconteceu? E não deixa passar muito. Isso. Não vai acumulando. Se for uma coisa que aconteceu numa festinha de criança que você nem sabia, o maridão tava lá, ou a sua mulher tava lá, e você tomou uma decisão e, de repente, que, poxa, desautorizou a que ele tinha tomado antes, acerta isso. E nós falamos isso pros meninos. Sabe quando você me pediu pra fazer tal coisa e falou que o papai já tinha deixado? Eu me equivoquei. Eu esqueci de consultar o papai. Ele já tinha dado uma resposta. E parará, parará, parará. Então, eles falam assim, Caramba! Esses dois aí... Com eles ninguém pode, hein? São parceiros. São parceiros. E, às vezes, assim, nós falamos, nós mudamos de ideia também. Mudamos de ideia. Eu já cheguei em casa, de viagem e tal, não sei o que, com chocolate. Ou entreguei, não sei o que, quando ele tinha acabado de preparar o jantar. Ele falou, poxa, todo o meu empenho... Eu falei, tem razão. Tem razão. Então, vamos combinar do outro. Se tiver uma culpa, pode ser na hora. Não, 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 não. Então, pau, para, para. Nós tínhamos um outro ritmo aqui. E quem está no comando. E, às vezes, ele fala, ó, foram de umidade, para lá, para lá. Vocês estavam no comando. Então, suas regras. Ótimo. E uma coisa de colaboração. Todos se sentem respeitados, importantes, né? Sim, sim. Nós damos voz a eles, sim. Obrigada. Eles podem se manifestar. Eles... Que gracinha, não? Lindinho. Esse aqui é para o baú mesmo. Esse é do baú. Muito fofo. Acho que a minha mãe tem a minha também, se não me engano. É, que legal. E eles nasceram num bom 24 de julho de 2009, uma sexta-feira chuvosa em São Paulo, na Avenida Paulista. Sabe? Tem mais assinatura que isso, né? Aí, leoninos, que são uma coisa, uma coisa. Mãe, você fala inglês errado, essa música errada. Você não sabe, não é assim. E eu falo também, claro, filho, mas isso é tão somente a sua opinião. Com várias opiniões. É. E é engraçado, né? Eu e Fernando, dois artistas, dois brincalhões. Nós somos as nossas melhores plateias. Fernando fala, você ainda ri das mesmas piadas. Eu falo, porque elas se renovam. Ou mais do mesmo, eu gosto. Eu tenho prazer. Ele fala, você não pode ser minha crítica porque você é minha fã. E sou mesmo. É um colega que eu admiro. É um professor que me enriquece muito. É alguém que me ensinou. Dá toques importantes. Muito. E absolutamente sinceros e bem intencionados. Sim, claro. E me cobra. Me cobra. Já foi ver peça minha em temporada, durante a temporada. Vamos sair. Vamos comer alguma coisa. Preciso falar pra você. Estacionou. Está acomodada. Você tinha, às vezes, oito aplausos em cena aberta. Hoje, não teve nenhum. E eu falo, mas o que? O que? Então, vamos lá. Momento um. Pá, pá, pá. Ele quer meu bem. Claro. Ele quer meu bem. Então, assim, lá em casa, nós temos um hábito também de... Não há competição, mas há muita torcida. Já contratei o Fernando como meu coach. Não, eu estava com um grilo. Um grilo cênico de um texto que eu tinha implicado com o texto. E ele falou, olha, vamos sentar. Eu falei, não, eu quero marcar horário. Eu quero ter aula, como ele dá coach. Ele tem o pronto-socorro teatral com a benção. Muitos artistas procuram. Fernando, se preparar uma cena, ela está travada. Ela não está saindo. Não estou conseguindo colocar isso aqui no corpo. E faz um atendimento e tal. Que máximo. É, isso é muito bom. É. E eu falei para ele, estou com esse embaço. E assim foi feito. Foram dez aulas com o professor Fernando Vieira, com horário para começar, horário para terminar. E eu paguei, claro, pedi desconto e recebi. Mas, assim, eu digo, isso é uma questão de respeito. É. De valorizar o outro. Exatamente. E aí, eu e Fernando, muito exibidos, que achávamos que fôssemos ensinar muitas coisas aos meninos. E ele fala, meu Deus, eu com tantos anos de mímica, de clown, de comédia da arte, achei que fosse. E são eles os mestres. Que coisa. Muitas coisas de personagem. Eu vou usar isso. Eu vou usar isso que ele faz, que é ótimo. Então, o meu Marquinho é muito careteiro, muito careteiro. Eu falo, eu vou usar uma careta dessa. E sabe, eles são muito expressivos e... Bom, filho desses dois, né? Vai ser o quê, né? Isso. E nós permitimos muito. Já cresceu vendo isso, né? Então, é... Eu tenho muita gratidão a eles também, porque... E críticos, né? Hilário. Hilário. Nossa, mãe, você tá hoje extremamente feia. Eu falo também, eu respeito, mas isso é tão sombrio de assunto. Difícil, hein? Vou te falar, hein, Marco? Massimo? Difícil a mãe feia, viu? Ai, obrigada. Bom, já que a gente tá falando de trabalho, eu vi que você trouxe aqui um... É, eu trouxe. É um troféu? É um prêmio? É. Isso aqui é um prêmio, pra mim, considerado muito importante. É... É o prêmio Ministério da Cultura, o troféu Mambembe, de 97. Nossa. Que eu ganhei com uma peça que eu tenho uma... O que são? Uma lembrança, uma gratidão, pra minha escola, master. Eu ganhei com a peça Caixa 2, do Juca de Oliveira. O Juca de Oliveira é maravilhoso. A direção da Bibi Ferreira, que nós estreamos com o Fufo Estefanini e Cassiano Ricardo. Na estreia era Petrônio Contínio, depois fez André Garoli, Cláudia Mello e eu. E creio que eu tenha falado todo mundo... Perdão, perdão, cometi aqui o equívoco, perdão. Caixa 2... Procura-se o Tenor foi direção da Bibi e também com o Juca e Fufo. Caixa 2, direção do saudosíssimo Fauzi Arape. Fauzi, um mestre, onde quer que você esteja. E uma surpresa imensa, porque normalmente o prêmio Mambebe, via de regra, ele é entregue a grandes interpretações dramáticas. É muito importante. Muito. E eu, como atriz coadjuvante, ganhei esse prêmio numa comédia. E eu confesso que eu fiquei... Pasma. Pasma. E tem outra curiosidade, é um prêmio, um prêmio de dinheiro também e o troféu. Na ocasião da entrega da festa, que foi no Rio de Janeiro, eu estava fazendo justamente aquilo que me fez ganhar o prêmio. Eu estava em cena. Eu tinha peça na noite. Não pude ir. Então, eu era casada com o tio César de Castro, a quem eu agradeço, que foi até o Rio, receber pra mim o tio César, uma pessoa fantástica também. e... Então, eu tenho esse carinho, porque eu digo, conviver com todos esses, com Juca de Oliveira, Fubi Stefanini, Marcos Carlos, Bibi Ferreira e Irene Rabach. Nossa! Crátis! Crátis! É uma comédia do próprio Martini. Já há bastante tempo em casa também, né? Sim. Já fiquei com ele um ano e meio direto, lotando. E agora, pra matar aquela saudade do nosso casamento, da nossa união, nós estamos de volta no Teatro Itália. O Teatro Itália é totalmente reformado. Luz. Está lindo, né? E peças ótimas, né? Todos os dias. Tem coisa acontecendo bacana. Incrível. Então, assim, nós estamos lá. O Martini está de sexta, domingo, porque ele faz as sextas e sábados, ele faz O Filho da Mãe, com o Guilherme Inquelucci, que é hilária. Ele é ótimo. Ele é incrível. Sábados e domingos nós casamos lá, até que o casamento nos separe, dele e da Cris Nicolotti. Beijo, Cris. E... Fantástico, fantástico. Você sabe que agora, recente, acho que desse domingo, nós ficamos lá depois da peça terminar, mas uma hora com as pessoas que falaram que eu queria abraçar e contar que eu me identifiquei muito... Depois do espetáculo público, né? Que bacana. E eu faço questão de receber, porque é por causa deles que nós estamos lá. E é pra eles, né? O teatro existe porque existe o público. E pra mim, assim, receber tanta energia, sabe? De um abraço, de um beijo, de uma selfie. Então, eu até brindo com eles também. E eu falo, esse sorriso, tem gente que tá chorando de rir. E falo, isso é um pré. Esse aqui também é. Mas aquele lá, da energia, do aplauso. Então, teatro, pra mim, é necessário. Eu preciso, entre trabalhos da TV, ir ao teatro pra uma reciclagem, sim. Pra esse contato. Pra esse retorno. Pra esse vigor físico. Pra esse exercício riquíssimo mental, psicológico, social, afetivo, econômico, político, entre outros. Gente, tá em cartaz, então, aqui em São Paulo. Vai pelo menos até setembro, é isso? Até primeiro de outubro. Tá garantido. Não tem esse mês inteiro de setembro, sábado e domingo. Então, olha, assim, pras pessoas que estão muito ligadas na velocidade das coisas, é uma peça dinâmica, uma hora e vinte. Bom, às vezes vai pra uma hora. Os dois são ótimos, gente. Comédia, um texto maravilhoso com a Cris no Colote. Quer dizer, não tem. Às vezes vai uma hora e meia, sim. Porque fazer o que as pessoas amam e aplaudem em cena aberta. E nós adoramos também. Então, eu sei que São Paulo tem muita coisa boa pra assistir. E uma delas é a nossa comédia, até que o casamento nos separe, no Teatro Itália, que é muito fácil acesso. Violo, metrô, república, pontos de ônibus, valente no local, estacionamento próximo, com promoção. Oxe, a gente já no edifício Itália. Que é no edifício Itália. Que bacana. O passeio você já faz. Já pode até passar o dia, né? Eu faço tudo e aí depois termina e ainda vai no terraço Itália pra via a cidade de São Paulo, 180 graus. Vou fazer isso também. Tá aí, Martini. Vou te levar um dia pra jantar no terraço Itália. Olá! Você deu bem. Tá convidada, tá convidada. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Obrigada pela entrevista maravilhosa. Você merece milhões de prêmios, não só pela sua atuação como atriz, mas como pessoa. A gente se encontra, às vezes, em eventos e tal. E é sempre muito agradável, sempre muito gostoso. Vocês viram como ela é inteligente, bem humorada, espirituosa, falante. É das minhas, eu adoro. Eu também. Muito obrigada. Adorei conhecer mais da sua história, da sua vida. Obrigada. É uma alegria. Valeu a pena esperar. Eba! Eu posso tomar a liberdade? Claro. Eu gosto tanto do Martini. Você não acha uma boa ideia? Acho maravilhoso. Vou chamar o Eduardo Martini. A gente começou ali um pouquinho antes de começar e eu falei, gente, ele é maravilhoso. Vou trazer aqui pra gente no fundo do baú. Espero que ele possa. Vamos ver com ele. Deixa o Fernando Vieira também. Pronto. E vou chamar o Fernando. O Fernando Vieira ficou maravilhoso e divertido demais. Com certeza, querida. Eles vão lá para a liberta. E eu quero ir nesse jantar no Terrassa Itália também. Tá combinado. Tá combinadíssimo. Boa peça e depois vamos. Que ótimo. Fechada. Eu te agradeço. Namastê. Gente, um prazer, uma alegria falar aqui com a Suzy Rego. Espero que vocês tenham gostado também. Eu tenho certeza que gostaram. Antes de ir embora, não esquece de se inscrever no canal, de apertar a notificação, o sininho. Curte o vídeo, né, gente? E espalha por aí. Tá bom? Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E a gente se encontra na próxima terça-feira com mais um Fundo do Baú. Até lá. Suzy, todo fim de programa. Já que você trata de um programa de recordações, a gente tira uma recordação aqui na Polaroid. Tcharam! Uma selfie nossa. A primeira selfie do mundo, né, Polaroid? É, exatamente. Instantânea. E eu espero que você guarde, já já vai aparecer. Ai, que lindo. Como recordação de um bom momento pra você, querida. Porque pra mim foi delicioso. Adorei. Um prazer te ter aqui mesmo. E olha que sincronicidade. Nós optamos por um... Ladies in red. Um vermelho alaranjado. Ladies in red. Vermelho é bom, né? É bom. É forte. Mulheres fortes. Gostamos. A peruca da Desi Gonçalves. Que eu fiz Deus nos acuta. É essa. Era da Desi? É, eu ganhei do Marcelo. Na verdade, tá vendo? Ela usava a tampa porque ela tinha cabelinho ralo em cima.